O vereador Jaime Asfora destacou a necessidade da Câmara discutir o reajuste do IPTU no Recife. Ele vai promover uma audiência pública para ouvir da Prefeitura as razões do aumento. Eu protocolei aqui na casa, no dia 19 de 2, ou seja, terça-feira passada, um pedido da audiência pública para nós discutirmos em conjunto com a Prefeitura, a sociedade organizada, a OAB, etc., e sobretudo nós vereadores, para debatermos os absurdos aumentos no IPTU da cidade. Tem chegado, eu acho que a todos vocês, a mim, por exemplo, tem chegado muita reclamação de aumento no valor do IPTU, para discutir o mesmo abusivo, ilegal e inexplicável o aumento do IPTU da cidade do Recife, que não vem de agora, vem de 2014 para cá.